O pessoal do interior não gosta de gente muito magra, não. Você converse. A receitinha é... Vai um limão, não tá congelado o limão. Uma rodela generosa. A couve tá congelada, ó. Congelada e o hortelã congelado. Uma rodela também de gengibre, bem generosa, tá? Porque são três gordinhas, viu? E vamos bater isso aí, viu, só? Um copo de água. Nossa! Um limão pro final. Abacaxi tá com a casca e tudo. Não põe açúcar. Depois de coado, eu coloco gelo. Coado, se eu coado, tudo jeito eu gosto, viu? A menor de nós vai tomar no copo maior. A Ritex vai tomar no copinho menor. Ah, você desvantagem pro meu lado agora? Pessoal, o que vocês acham? Quem que merece o copo maior? Ai, gente, torcei por mim. Quem tem problema de acidez, que não pode usar o limão, né? Pode usar uma outra fruta. O melão. O melão fica muito bom. Eu já bati laranja com maracujá. Duas frutas. Ficou bom também. E tempo de acerola? Pode também colocar acerola. Tem bastante vitamina C, acerola, né? Fazendo essas frutas, assim, mais calóricas, como manga. Pode também variar, né, André? Cada dia você pode fazer. Cada dia, cada dois dias, né? Tá bom? E agora nós vamos provar. Saúde. Maravilha, Andréia. É uma delícia. Ficou bom aí. Com abacaxi fica top, hein? Top. É o verão do ano passado, eliminei 5 quilos. Tomando detox. Então, isso aqui é uma maravilha. Principalmente pra mulherada aí, que fica bela. Cabelo, unha, tudo. E é assim. Falando sério pra vocês. O meu café da manhã é chá sem açúcar e bolacha salgada. Sem nada. E você é feliz? Eu sou. O meu, gente, é mel, frutas, fróxido de aveia. E você é feliz? Chá de erva doce, camomila, lavou com tudo assim, ó. A erva-seleira faz aquele chá sem açúcar e bolacha de água salgada da manhã. E você é feliz? Ela tomar a erva-seleira? Você gosta? Ela tomar a erva-seleira é feliz. Meu Deus! A erva-seleira chega ao ir pra dormir. E é um excelente remédio também. E você é remédio? Passa pro seu café da manhã. Fala pra nós. Bolo de chocolate com calda de brigadeiro e café príncipe. Tá brincando? Normalmente eu tomo pãozinho normal. Eu adoro pãozinho normal. Legal. Pão caseiro. Pão caseiro. Pão caseiro. Pão caseiro. Pão caseiro básico. Na baguete. Na baguete. Se quiser fazer regi, não chega perto da comida da Andréia. Mentira! Vamos tomar esse leitó. Vamos ficar aqui. O verão do ano passado, eu eliminei 5 quilos. E olha, eu comia que nem uma gralha. A gralha é só com semente. Ela não come carne. Tem uma árvore que come carne. Urugu. Urugu. Eu ouvi falar que isso aqui de manhã faz mais efeito. É. Eu costumo tomar depois do almoço. Só que eu vou falar. O que foi? Ai, minha vida não é fácil. Desculpa, pois ela está louca. Desculpa. Desculpa. Pelavô. Que criança. ableking. E aí Inicínio 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 Inicínio